E aí, acabou com a Luísa? Não, eu lacrei na cara dela e depois ela ficou off. Agora vamos chamar a irmã da Jesse para banir a Luísa. Vamos. Obrigada, mana. A gente tem muita coisa para te explicar. Explique-me tudo. Gente, vocês não vão acreditar. Que foi? Luísa foi banida do jogo. Quem é Luísa? Uma garota que era do nosso grupo. Ela fez boi em com a Jesse quando ela não tinha Robux e fingiu que não é uma criança. Não mudei de voz e agora vou comprar Robux. KKKKKKKKK. Pronto, agora vou me trocar. Agora sim vou entrar no grupo deles. Parte 6 Não, eu moro. Música. E aí